E foi preso o homem acusado de ser um dos responsáveis por contratar os criminosos que tentaram matar o empresário Nilson Alves da Silva Esse crime, que teria sido a mando de Gleidson a caça dos santos, o faraó dos bitcoins foi em março do ano passado Rodrigo Silva Moreira foi preso nessa manhã em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio em março do ano passado contra um concorrente de Gleidson dos Santos no ramo das criptomoedas Nilson Alves da Silva sobreviveu, mas ficou paraplégico Através de monitoramento de dados, cruzamento de informações, sabendo que Rodrigo se encontrava na Costa Verde hoje foi possível localizá-lo na casa do seu irmão em Paraty Após a prisão, sem que Rodrigo oferecesse qualquer resistência a ela ele foi conduzido até Angra dos Reis e após será conduzido até o sistema prisional O Nilson vinha divulgando mensagens de que o faraó dos bitcoins seria preso pela polícia e sugerindo que os clientes da GAS Consultoria transferissem os valores para sua própria empresa Segundo a investigação, o Gleidson então orientou que o seu braço direito contratasse um matador de aluguel para eliminar a concorrência Em um diálogo recuperado em celular apreendido na Operação Criptos o braço direito, Thiago de Paula, conversa com o matador Nesse outro trecho, Rodrigo orienta que Tiago e Gleidson parem de falar sobre o assunto por telefone Segundo a polícia, Rodrigo admitiu que recebeu dinheiro mas alega que desistiu de cometer o crime após o nascimento da filha Para o Ministério Público, as conversas indicam que Gleidson era líder de uma organização criminosa que tinha o objetivo de executar quem ameaçasse os seus negócios O faraó dos bitcoins segue preso preventivamente acusado de chefiar um esquema ilegal de investimentos em criptoativos na verdade seria uma pirâmide financeira que movimentou bilhões de reais Obrigado! E aí Aplausos Aplausos Aplausos